E aí novamente, crente, quente, quem assume a frente Toma fé como escudo, escudo, estrala, estuda, é raro Doce, veneno, desce, amado Facção, não é mais ficção Hoje é tudo de outro jeito, né? Já que eu fiz tudo do meu jeito, Zé Hoje elas ficam no meu pé Tô com kit raro, beat raro, joia rara Tudo de ouro pra nós Para e rebola pra nós Passei na cara dura, lei da vida dura Quanto tempo dura, essa falsa jura Que eu finjo que acredito, pra não ficar feio Mas não tá bonito, cheguei, tô no meio De um canto esquisito, com troço esquisito Fugindo do buchiche, na trás do dinheiro Fala quem vai, gerando etiqueta Gestão, tô em euro, liga quem vai Fugindo do buchiche, na trás do dinheiro Eterno, zóide, gato Gerando etiqueta, gestão, tô em euro Liga quem vai, tá passando Batido, não despercebido Dispenso aviso de quem cresce o oi Safado na travessa, nem pisa na frente É um aviso da firma com sangue no oi Fechamos com a tropa, elevamos a tropa Cês não são da tropa e não tem conversa Que eu odeio assunto com gente Mandada, mando papo sério e a ideia é essa O empresário, um bandido que investiu Vinte mil pra viver tranquilo Longe do sistema, sendo inteligente Casei do poder, podendo fazer tudo mais Siga no esquema, pra não ter atrito Siga no esquema, sem falar demais Não explana o esquema Geração elevada é o X do problema Tá em choque, tá em choque Satoli no olho sem assinatura Se falha, nós destrava na captura Sabendo fazer valer a escritura Contradizendo mesmo assim na cara dura Por um estado doente, tipo traga cura Sem deixar de lado, viver essa loucura Adrenalina de fugir das viatura Comendo picanha em vez de carne dura Quando eu tiver passando, mantém a cabeça baixa Quando o pai tá com a bola, elas perdem a cabeça caixa Meu jogo, meu bonde, minhas ovas, minhas notas Minhas filhas, meus filhos, trocam tiro Eu que ensinei, esse X9 no pneu Ensineirei com o hot do lado O clima tá quente, ficou mil grau Elas tiram a roupa, vida louca Vim da pouca, vim da boca Bota dentro mais de touca Quantos dependem de mim no corre Levanto mais casas que a MRV Os alemão tá no chão, porrada ou porre Voamos alto e ninguém tem brevê Ninguém nos vê na madrugada É que o crime nos deixa invisível Nem vendo pelo tudo ou nada Pop aceitar um pio, imprescindível Muito dinheiro no bolso Nada na conta pra não dar problema Original G Olha a tropa do moço passando Então trema, então trema Original G Original G Original G I Já que o nome é AR, baby Trato como um filho Tô tentando educar Mesmo assim ele não para de cuspir Minha quadrilha é o trem Adeliza o trilho Tamo passando por cima Quem fecha clica no opção curtir Eu sou o frente É nóis Tipo Colômbia Tipo Já não sei se essa guerra compensa Matei tanto que alguém me morreu Segue o baile e se perde nas bunda Se o governo não resolver nem eu Fugindo do buchiche na trás do dinheiro Fala quem vai Gerando etiqueta, gestão, tô em euro Liga quem vai Fugindo do buchiche na trás do dinheiro Eterno, zóide, gato Gerando etiqueta, gestão, tô em euro Liga quem vai Vai, vai, vai